Fala galera do AV Notícias e vamos falar sobre a nova atualização do Automobilista 2 que está chegando aí para a galera aí fã do GT3 e GT4. Galera, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Guilherme Castro e esse é o canal AV Notícias. Então se você quer saber dos principais notícias sobre jogos de corrida em todas as plataformas, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com.br AV Notícias. Nossos grupos estão nos links na descrição. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a principal aí, as principais notícias, informações que a Reiza trouxe para a gente aí. Então vamos falar sobre as principais novidades dessa atualização que vai estar disponível a partir do dia 30, amanhã no caso, se você estiver vendo esse vídeo no dia do lançamento ou então hoje no dia do lançamento desse update. Eles informaram aqui que não trouxeram novidades aí mês passado, até por causa da correria aí, que não tinha novidades o suficiente para poder mostrar para a gente. Inclusive, nessa aí trouxe bastante coisa. Como eu informei no vídeo ainda essa semana, eles vão trazer o circuito de Nuligreen, né, com Green Hell, e os três layouts, né, o GT, ele vai estar disponível por uma DLC. Eles informaram também que fizeram uma parceria de licenciamento com a Porsche e também com a McLaren. Então, muito interessante aí, essas duas montadoras gigantes, ícones na história do automobilismo, fazendo parceria aí com o automobilista, muito legal, licenciando aí, né, esses carros, vários carros na verdade, para o automobilista, muito bacana. Eles informaram também que está chegando aí o GT3, eles contaram um pouquinho aqui, né, da história do GT3, e por que ele fez tanto, está fazendo tanto sucesso assim, bem legal. Realmente a gente sabe que o GT3 acendeu nos últimos anos aí, e realmente está fazendo o sucesso à cabeça da galera. Então, está chegando o GT3 e também o GT4. O GT3 está chegando aí, o Mercedes AMG, o Porsche 911, McLaren 720S e BMW M6, esses que vão estar disponível na categoria GT3. Na categoria GT4, a gente vai ter o Porsche Cayman, a gente vai ter o Camaro GT4 e também o McLaren 570S. Como a gente viu, está faltando alguns carros, a categoria não está completa ainda, mas acredito que ao longo dos meses aí, mais licenciamento vai ser aprovável, já que existe uma certa burocracia para isso, e chegue a categoria completa aí, tanto o GT3 quanto o GT4. Eles informaram também que o Porsche Carrera Cup vai estar disponível também, essa categoria vai estar disponível no game, e mais bacana, mais interessante ainda, que a categoria Porsche Carrera Cup vai vir com o nome dos pilotos brasileiros, ou seja, vai seguir o calendário aí da Porsche Carrera no Brasil. muito interessante, a gente sabe que tem um campeonato da Porsche no simulador iRacing, mas, bom, não sei, posso estar louco? Posso, mas tirem suas conclusões. A parceria é muito boa, o jogo é bem acessível, principalmente, deve chegar nos consoles muito em breve, no próximo ano. Então, quem sabe o próximo campeonato da Porsche, seja em mais de um simulador, ou em outro simulador diferente do de hoje. Uma outra informação muito bacana que eles trouxeram, que eles informaram, é que no próximo update aí, você vai também poder fazer modificações de pinturas, muito legal, uma coisa que a galera pede demais, ainda não é do jeito que a gente quer, é uma modificação similar que a gente tem no competicione hoje. Então, você pode mudar entre algumas pré-pinturas, e mudar as cores ali, né, e alguns patrocínios, mudar algumas pinturas básicas, ainda não dá para a gente poder subir as logos, os patrocinadores e tudo mais, porém, isso vai chegar em uma atualização futura. Muito legal, lógico, é um primeiro passo, esse segundo passo, que já é informado por eles, que vai chegar, é muito interessante, principalmente pela questão do eSports, isso ajuda muito aí os pilotos virtuais, e também os pilotos reais, a virem correr no simulador, e trazer, lógico, os seus patrocinadores. Muito legal, então, essa primeira pintura básica, vai chegar aí, já na próxima atualização, e futuramente, esse update melhor aí, para você montar sua skin, dentro do próprio jogo. Eles informaram aqui, que a física de pneus, combustível, e também de motores, está sendo trabalhada ainda mais, está sendo aperfeiçoada, conforme o tempo está passando, eles estão aperfeiçoando, estão lapidando ainda mais, então, eles deixaram apenas essa reflexão, essa informação, que eles ainda estão trabalhando nisso. Uma outra coisa, que eles também anunciaram, é que os danos em 3D, os 3D, dos carros, está sendo expandido aí, ou seja, só tinha para o... Stock Car 2020, então, quando você batia ali, aqueles danos de peça, isso acontecia no Stock Car 2020, e eles prometeram expandir agora, nessa atualização, para mais carros, e isso vai acontecer gradualmente, a cada atualização. Bem legal, isso realmente faz falta, e tira um pouco da imersão aí, do jogo. Eles informaram também, um update, de melhorias e correções, em áudios, dos carros, dos motores também, e dos pneus. Bem legal, eles estão melhorando, estão trazendo aí, sempre correções e melhorias, mesmo eles assumindo aqui, que ainda há muita coisa para ser melhorada. Eles lembraram também, que o jogo, ele está em desenvolvimento, há dois anos, ou seja, pouco tempo, para assim dizer, para um desenvolvimento de jogo, há dois anos de desenvolvimento, e que já faz oito meses, desde a pré-venda, do pré-lançamento, deles aí, para a galera, que foi apoiadora, direto pelo site. Realmente, bem bacana, vamos esperar uma evolução, ainda melhor, e eu espero que chegue também, nos consoles desse jogo, e que quem sabe, eles cheguem com cross-plataforma, ou seja, a gente poder jogar com a galera do console, e o console também poder jogar com a galera do PC, realmente a gente teria muito mais grid, e a gente, tanto em ligas, quanto também no online. Bom, se você gostou, aí, dessas novidades, que estão chegando, no Automobilista 2, deixa aqui, nos comentários. Peço que vocês compartilhem, deixem seus comentários também, e quem estiver assistindo, em outras plataformas, se inscreva no YouTube. Valeu galera, vou ficando por aqui, e eu até o próximo vídeo. Valeu! E aí